Olá, eu sou o Carlos Melo e essa é a TV Franchising, diretamente da 18ª ABF Expo. Agora a gente vai conversar com Jorge Lissan, Diretor de Desenvolvimento de Negócios do Conselho Internacional de Shopping Centers. Olá Jorge, como estás? Muito bem, Carlos. Muito obrigado por ter me aqui. Obrigado a você. Bem-vindo à TV Franchising. É um prazer comentar, conversar e conversar contigo sobre todas as novedades da indústria de shopping malls. Jorge, o que é ICSC? O que desafios tem? O que grandeza temos com isso? O que nos pode contar um pouco de ICSC? ICSC é o Internacional de Comselhos de Shopping Centers. É a associação que representa a indústria de centros comerciales em todo o mundo. Somos uma non-for-profit, uma associação sem finais de lucro, que representa mais de 65 mil profissionais em mais de 100 países. 65 mil? 65 mil. Fomos uma associação criada em 1957 nos Estados Unidos, mas agora somos totalmente globales. Temos membros, é através da membresia, em praticamente todos os continentes e todos os países importantes no mundo. Estão ubicados a onde? A oficina principal está em Nova York, onde eu estou, mas temos oficinas de representação em Londres, Singapur, Beijing, na cidade de México e em diferentes partes do mundo para dar serviço a nossos membros. O Conselho Internacional de Shopping Centers nasceu nos Estados Unidos, primeiramente cuidando da área de shoppings nos Estados Unidos. Hoje é um conselho internacional, reúne mais, cuida de mais de 50 mil empregados no mundo inteiro. Ela está localizada na cidade de Nova York e agora vou perguntar para o Jorge qual é o papel do ICSC. E, Jorge, o que faz o ICSC? O ICSC tem várias funções. Uma delas é educar a indústria. Nós somos quem distribuímos ou diseminamos as melhores práticas na indústria em diferentes temas. Somos quem proveemos as certificações para que os profissionais se certifiquem em diferentes categorias ou diferentes áreas da profissão. Em arrendamento, em marketing, em management e em diseño e desenvolvimento. Publicamos revistas, fazemos pesquisas ou investigación de mercados. E organizamos eventos, alguns deles como o evento mais grande da indústria, que é o que temos na convenção anual que temos na Las Vegas, em maio de cada ano. E reúne a mais de 30 mil profissionais da indústria de todo o mundo. Adicionalmente, temos eventos de todo tipo, seminários, conferências, convenções, algumas escolas ou programas educativos em diferentes partes do mundo, em Europa, em Asia. E na América também temos muita actividade. O Jorge estava me contando que mais do que fomentar o negócio, é preparar o negócio como um todo. Olha só o que ele contou. Eles publicam materiais, livros, eles dão cursos, eles fazem seminários e cuidam também de eventos. No começo dessa entrevista, ele tinha me contado que apesar de ser baseado em Nova York, existem também escritórios do ICSC no mundo inteiro, justamente para fomentar as melhores práticas e passar toda essa tecnologia para a indústria de shopping center. O que será que o ICSC tem a ver com a ABF e o que ele está fazendo no Brasil? É isso que eu vou descobrir agora. Jorge, e qual é a relação com a ABF? O que estás fazendo aqui no Brasil, visitando a expo? Não, não, nada mais visitando a expo. É uma relação que leva aproximadamente dois anos de que a começamos a construir. Dois? Dois anos, sim. Empeçou porque há uma necessidade, não nada mais no Brasil, mas no resto do mundo, de relação entre os franquiciadores, franquiciados e os centros comerciales. Em Brasil e em alguns outros países do mundo, uma boa parte dos varejistas ou dos retailers estão dentro dos centros comerciales, malls ou outro tipo de formatos de centros comerciales. Em Brasil? Em Brasil, uma boa parte, que eu acho que é o 40%, uma parte muito importante. Mas no resto do mundo passa o mesmo, por isso essa relação é muito importante, porque os centros comerciales, os shopping centers, são um veículo para muitos dos franquiciadores ou franquiciados para desenvolver novas unidades. Por isso estou aqui, temos uma parceria com a ABF para desenvolver programas, para ter um acercamento maior e, nesse sentido, nós temos uma presença em esta expo de franchising, tanto como a ABF tem uma presença em nossa convenção de Latinoamérica, que tem lugar na cidade de Panamá, do 26 ao 29 de outubro. Olha que interessante, o objetivo é a troca de tecnologia ou a troca de informação, tanto do ICSC com a ABF, como da ABF para o ICSC. O Jorge estava me explicando que mais de 40% das lojas do varejo estão presentes em shopping centers, isso no mundo. No Brasil, a gente chega até 60% dos franqueados em centros comerciais. Por isso que é importante passar essa tecnologia de shopping centers e entender um pouquinho melhor o que é o mundo da franquia no Brasil. Com essa troca de tecnologia, a gente consegue uma ótima sinergia. Existe também um projeto no Panamá, que o Jorge ainda não me contou, eu quero entender melhor o que é isso. E Panamá, quem me pode contar? Bom, em Panamá vamos ter a convenção latino-americana de centros comerciais, de shopping centers, onde todos os profissionais da indústria, todas as pessoas involucradas com a indústria, se vão reunir para intercambiar ideias, para obtener algo de educação e também para fazer negócios. Distinto de Las Vegas? Sim, é com o mesmo conceito, tem uma parte de conferência, mas também tem a expo, onde vamos ter expositores de diferentes partes do mundo, sobretudo da América Latina. Esse é o seu objetivo? Esse é o seu objetivo e é muito... é consequência também do evento que tivemos no ano passado, aqui em São Paulo, junto com a Abrace, que foi o congresso, o décimo congresso de shopping centers, de Abrace, e a Conferência das Américas de ICSE, que foi um evento com muito êxito, onde tanto os desenvolvedores de centros comerciales, como os varejistas ou minoristas, puderam reunir-se, intercambiar ideias e fazer negócios. E a ABF está invitada para o Panamá também, ou não? Assim é. Tanto a Abrace como a ABF são associadas, ou associações de apoio deste evento em Panamá. O que passará quando? Em outubro de 26 a 29. Ahorita, então? Deste ano, sim. O Jorge está me contando que vai ter um grande evento no Panamá, onde a ICSE já convidou a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, e também a ABF. De novo, o intercâmbio cultural e a troca de tecnologia, para a gente poder ter a maior eficiência dos dois mercados, tanto da área de franquias, como também da área de Shopping Centers. Jorge, muito gosto em falar contigo. Obrigado por seu tempo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Carlos. Nos vemos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto